Ao vivo, temos uns probleminhas técnicos hoje aqui, mas estamos resolvendo, gente. Daqui a pouco o Ozzy vai estar com a gente aí, problemas de conexão da plataforma que não é muito fácil também. Mas é isso, ó, vi o Ozzy aqui, ó, agora vai. Vamos lá então, com um pouquinho de atraso, mas a gente começa. O convidado de hoje é o Ozzy. Fala, Ozzy, tudo bem? Agora estamos ao vivo. E aí, beleza? Beleza? Pronto, cheguei. Tranquilo, tranquilo. Cara, antes de mais nada, obrigado aí pelo seu tempo aí para poder conversar com a gente. Acho que a sua semana deve estar um pouco agitada aí desde a inauguração da exposição, né? Já faz um mês aí que eu estou numa atuada bem louca, né? Correndo pra caramba, um pouco bem cansado. Agora estou um pouco menos cansado e ainda tenho uma porção de coisa para resolver aí a semana após, né? Após ressaca, né? Vamos dizer assim. Sim. Ozzy, deixa eu te apresentar primeiro aqui para todo mundo. Para quem não conhece o Ozzy, vou fazer um breve perfil seu aqui. Se tiver alguma coisa errada, fique à vontade para me corrigir. Mas ele é um artista paulistano, fez parte da primeira geração do grafite brasileiro, tendo iniciado suas primeiras intervenções urbanas com Alex Valauri, Carlos Matucchi, Valdemar Zeidler, John Howard, Maurício Vilaça e o coletivo histórico Tupi Não Dá. Aprendeu a fazer stencil com Vilaça e, em 1985, registrou na rua a sua primeira arte com a técnica tornando a sua marca registrada. Desde então desenvolve sua pesquisa sobre stencil, criando a partir de uma estética pop e é isso, né? Mais de 35 anos aí já de estrada. Aham. Eu vou pedir um segundo, cara. Preciso fechar a janela aqui, que tem uma chuva de bichinho aqui. Faz isso porque eu sofri semana passada, eu sei o que é isso. Efeito? Efeito primavera. Siriri arroz. É, Siriri. Semana passada eu fiquei cinco minutos com a janela aberta, acesa aqui. Na hora que eu moro no 19º andar, já foi um inferno. Não sei como é. Sim. Mas, Ozzy, é isso, cara. Você está aí em cima de mim aqui. Perfeito. Ozzy, mas valeu aí ter um tempo aí pra conversar com a gente um pouco. A gente vai falar um pouco da sua carreira, mas assim, a gente calhou de fazer essa conversa nossa aqui, coincidindo com a abertura da sua exposição. Eu peço até desculpa que eu não consegui ir sábado lá. Eu estava com problemas veterinários e eu não consegui me livrar no final de semana. Mas eu quero muito ir na exposição ainda. E eu queria que você falasse. Vamos começar um pouco falando dela já, então, antes de mais nada. Mas antes de falar dela, até eu quero saber como é que você está aí na pandemia. Como é que tem sido pra você, artisticamente, esse período de reclusão, de novos tempos aí que a gente está vivendo agora? Então, Felipe, nos primeiros meses eu pensei que eu ia enlouquecer, literalmente. Fiquei bem abalado, mas por uma razão do cosmos, sei lá, eu passei os primeiros 30 dias trabalhando muito. Então, deu uma amenizada, mas aí depois ficou bem tenso pra mim. Assim, aquela coisa de você trancado, perdido. Eu ainda sou do grupo de risco, por conta da idade, então foi mais difícil ainda. Fiquei trancado praticamente um ano dentro de casa. Mas foi bom porque produzi coisas, fiz coisas novas e tive um pouco mais de tempo pra pensar no trabalho, né? Entendeu? Mas, assim, pensando nessa possibilidade da morte iminente a qualquer minuto, isso me deixou bem estressado, né? Mas eu passei bem o ano, de qualquer modo passei bem, passei fazendo coisa, trabalhei bastante e saí no mínimo possível, fazendo o mínimo possível na rua, né? E aí me recolhi, mas aí esse ano de 2021 a coisa um pouco ficou diferente porque a pandemia bateu no calcanhar, né? Então, assim, comecei a ver amigos doentes, outros bem complicados, alguns que ficaram doentes, sequelados. E, assim, isso foi me deixando bem estressado e culminou que começou abril com o Vermelho, que era um cara que a gente tinha, assim, uma grande admiração, um amigo incrível e, pô, cara, aí, assim, eu acompanhei de longe um pouco todo o sofrimento, toda a história dele, desde que foi internado e isso me deixou bem abalado, entendeu? E aí, na sequência, veio amigo, parente, gente indo embora, assim, né? Que eu ainda não consegui assimilar. O que me deixou mais com a cabeça mais sossegada é saber que eu tinha trabalho e tinha que fazer um trabalho, né? Consegui um edital, esse edital da lei Aldir Blanc, né? Que eu não sabia mais o que fazer. Falei, puta, preciso conseguir algum jeito de fazer alguma coisa, porque eu tô vendo que não tem mais trabalho, não tem mais coisa acontecendo, eu não posso ir pra rua pra pintar, não posso fazer nada, né? E aí surgiu a oportunidade, surgiu essa oportunidade do Aldir Blanc e o Proac. Falei, pô, é agora, eu vou fazer isso. Aí, depois que eu entrei com o projeto, aí caiu a ficha. Falei, mas que caso, cara, uma puta pandemia dessa, um clima tenso desse, como é que eu vou fazer um evento presencial, né? E, assim, ansioso por essa exposição aqui em São Paulo, porque eu fiz em 2016, 2017, Recife, Brasília, e não tinha feito ainda aqui na cidade, que é o lugar onde que realmente eu queria apresentar, porque eu sei que todo mundo que me conhece quer ver minhas coisas, tem coisas inéditas que ninguém viu, que ninguém conhece, né? E era um momento, assim, de abrir um pouco o meu baú e compartilhar com todo mundo, né? Mas aí ficou essa coisa, né? De como é que eu vou conseguir fazer isso no meio da bagunça, né? Mas dei uma sorte, né? Eu vim ansioso até o dia 17, esperando que acontecesse alguma coisa e aconteceu, né? Aí houve essa abertura, aí facilitou um pouco, né? Facilitou um pouco, a gente tinha uma restrição lá no museu de pouca gente para circular na casa, né? Eu falei, caramba, vai ser um fiasco, né, essa história, porque eu também tenho pouco tempo para apresentar essa exposição aqui em São Paulo, infelizmente. Mas, sei lá, deu certo, né? Tá rolando, né? Aí a abertura teve um público razoável, bom, amigos, queridos, família, gente muito próxima, né? Então isso foi muito legal, né? Assim, aí eu falei, porra, que legal. As pessoas vão conseguir ver, né? Então isso já me desestressou um tanto. E até quando fica a exposição? Então, ela fica até dia 29 de setembro. A gente está tentando ver se consegue ganhar mais uns dias aí, né? Vamos ver. O pessoal está escrevendo aqui já. O Vitor falou que teve a oportunidade de ver a exposição. Está sensacional, parabéns, Ozzy. Foi um deleite. Salve, Vitor. Amigo. Amigo de longe, lá de Atibaia, um querido. É, só dá um toque aí. Para quem quiser mandar perguntas e elogios também, fiquem à vontade para escrever aqui. A gente vai bater esse papo nessa próxima hora aí. Para o Ozzy falar. Pode até falar mal também, viu? Só que quando fala mal, a gente não lê. Exatamente. Mas, Ozzy, cara, de verdade valeu mesmo aí ter participado. Só um instante aqui, o meu amigo Marco Teobaldo está dizendo, vai até dia 19 de setembro. Eu acho que eu falei isso, né? Aí, galera, é até 19 de setembro. Linha amarela, não tem como não passar por lá, próximo do centro. O horário foi estendido um pouco, é das 11 da manhã às 17, nos sábados e nos domingos. E durante a semana de terça a sexta, das 10 às 16 horas. Então, acho que dá tempo. Sim, sim. É bom saber que dá para eu ir quase a pé, que eu não moro muito longe, irmão. Deve dar uns 20 minutinhos caminhando, eu chego lá. Ah, então vai ver. Eu sou suspeito para falar, mas está legal para caramba. Eu fiquei vendo em primeira mão pela Tissa, né? Que ela estava fazendo o trabalho com você. Aham, sim, a querida. A Tissa é uma querida. Ela fez toda a programação visual e gráfica para a gente. É. Aliás, eu vou cobrar ela que ela não estava na live aqui. Eu falei para ela entrar na live, ela me deu. E ela também não foi na abertura. Ela disse que ia. Ela me enganou. Ah, então é dupla cobreça. Te enganou e me enganou hoje. Então, nós dois. Salve, Cacites. Tem uma galera boa aí. A exposição é o Baú do Ozzy. 35 anos de carreira até agora. Então, a pergunta é... E agora, Ozzy, o que vem pela frente? Já começa com a pergunta do público aí. Ah, não sei, gente. É assim, eu pretendo encerrar aí um período aí na minha história, por enquanto, agora, com essa exposição. Depois, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas já tem alguns trabalhos engatilhados aí. Vamos ver, né? É que está muito difícil esse momento no Brasil, né? Com essa escassez de tudo, com todos esses problemas. A gente não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Se a gente mata o presidente ou se não mata. Então, assim, eu vou continuar na minha atuada, né? Agora, eu estou mais focado no trabalho de estúdio, no trabalho de ateliê, porque está difícil, está indo para a rua, né? Mas vou fazer coisas novas, mas também não sei exatamente o que. Gente, eu estou meio oco, para falar a verdade, né? Porque eu dependo de muito estímulo de fora. Quando, sabe, me provocam para alguma coisa, aí eu penso trabalho, eu penso soluções, penso coisa, penso jeito de fazer. Enfim, por enquanto, não tenho nada decidido, nada afirmado com ninguém, por enquanto. Ah, mas tem uma coisa legal que eu preciso falar. Eu não tenho a data ainda, mas acho que talvez um final de semana anterior ao encerramento da exposição, eu vou estar pintando ao vivo, ao lado, lá no muro da escolinha. Tem uma escolinha que está pintando. É, eu vou pintar lá. Eu vou pintar e faz parte já de um dos eventos lá para o museu. O Júlio Barreto está entrando no couro aí, ó, vamos tirar o presidente. É, Júlio, é o meu amigo Júlio, é o meu amigo Júlio, é esse, cara, terrível. Ó, Azir, vamos falar um pouco, esse papo não vai ser cronológico, tá? Mas eu quero, a gente vai falar um pouco, inclusive a gente começou, o que você vai fazer no futuro, né? Mas eu queria ir lá atrás, assim, começar um pouco no seu começo de carreira mesmo, assim. Como é que foi essa cena de São Paulo nos anos 80, né? Esses precursores da street art, do que veio a ser chamado de grafite em São Paulo. Você fazia parte desse grupo, né? Como é que você se inseriu nele? Então, no começo, no começo o que tinha era muito texto, muita palavra e era tido como pichação, certo? Então, assim, o que o pessoal chamava lá na época, lá atrás, de poesia marginal, ela rolava nos muros, assim, em todos os lugares na cidade. E chamou pouca atenção. Então, a coisa começa a acontecer quando um cara, que é o Valauri, começa a colocar imagens nos muros, né? Que até então a gente não via isso com muita frequência, né? E nem tinha a possibilidade de algum artista fazer um painel, um muro, uma fachada de algum edifício ou prédio, né? Porque não tinha essa cultura aqui, né? Então, o Alex foi o cara que teve o start e foi para a rua com os carimbinhos dele, pintando os pequenos stencils e o que foi que chamou a muita atenção de muita gente, né? Então, eu tive contato com ele em 81, a primeira exposição que ele fez lá na Pinacoteca. Acho que era a primeira exposição de street art, ou arte urbana, ou grafite, ou seja lá o que for, né? Dentro de uma instituição oficial. E na época eu fazia aula de modelo vivo lá na arena da Pinacoteca. E quem fazia a orientação era o Marcelo Nietzsche, assim, figura, um artista incrível, né? Aí ele falou assim, ah, tem um artista amigo meu aqui que vai fazer a exposição, eu queria que vocês conhecessem. Aí ele foi lá, né? Todo mundo foi lá conhecer o Alex e ele pintando. Eu falei, puta caralho, conheço essas coisas da rua, que demais, tal, né? Mas eu fiquei meio assim, intimidado com o fato dele ser um artista e estar expondo na Pinacoteca, né? Nem me aproximei. Eu vim me aproximar dele em 84, através do Maurício Vilaça, que era amigo em comum, fazia um monte de coisas juntos, né? Se conhecia há bastante tempo. E foi através do Maurício que eu fiz contato com ele. Porque o Maurício viu um trabalho que eu fiz na rua, lá na Passarela Subterrânea da Consolação, um tempo atrás, e o maluco tinha uma casa. Ele falou assim, minha casa, ele falou assim, eu tenho uma galeria na minha casa. Você tem um convite para fazer alguma coisa lá, uma exposição, o que você quiser. Faz o que você quiser. Aí, quando eu cheguei lá, assim, o cara tinha uma casa que ele destruiu praticamente metade da casa para fazer um espaço cultural alternativo. E aí participei, fiz uma instalação lá numa dos cômodos da casa. A gente fez uma festa, chamou os malucos das cidades todos para lá, cara. E era o espaço mais radical que eu conhecia naquela época. Como que era o nome do espaço? Tinha um nome ou era só a casa do cara, né? Era a casa dele, cara. Mas a casa dele, assim, aí ele dormia na casa do pai que morava em frente, porque a casa já não tinha mais condições. Ele foi expulso, cara, da casa. Pelos artistas? Eu digo isso. Ele fazia muita arruaça na casa, muita arruaça. Chamava os caras para fazer performances, o pessoal gritava, cantava, puta, fazia de tudo. Então, assim, aí os vizinhos expulsaram ele de lá. Que era ali no Planalto Paulista, um bairro classe média alta, então você imagina. Mas isso foi muito divertido, cara. Foi muito divertido. Conheci bastante gente. Foi lá que eu, como um cara que estava interessado em arte, caiu no colo de dois artistas malucos, de uma generosidade incrível, onde eu aprendi e expandi a minha consciência com relação à arte. Tirou os preconceitos todos, aí falou, pô, arte não é isso. Arte é aquilo que você quer fazer e faça do jeito que você acha melhor. E o melhor de tudo é fazer na rua, porque lá tem público. Naquela época a gente não tinha acesso a museu fácil, não tinha acesso a galeria, não tinha acesso ao circuito de arte convencional. Então, por isso que tinha esse movimento na rua. Mas eram poucos caras, poucos caras. Pois é, eu nasci em 79, então eu nem fui de São Paulo. Fui conhecer São Paulo, sou de Jundiaí. Fui começar a vir para São Paulo nos anos 90. Então, a cena para mim, eu vim conhecer já adolescente. Nessa época, vocês já estavam na rua há bastante tempo. Mas uma coisa só para eu entender, em 81, que você falou que o Valauri estava com uma exposição na Pinacoteca, você ainda não pintava na rua, né? Não, imagina. Eu queria ser artista, pintor, sabe? Ter ateliê, pintar telinha e tal, essas coisas. E ainda assim, um pintor medíocre. E nessa época, você tinha um preconceito com essa galera da rua? Assim, é isso? Não, porque não tinha essa gente toda na rua, como tem hoje, cara. O primeiro que você viu foi o Valauri. Você viu o Valauri e falou que, cara, tem alguém fazendo um alugue. Não, o Valauri matou, porque... Depois, eu vim conhecer o John Howard, que já fazia muita coisa, né? E tinha alguns outros que transitavam por ali, mas não tinham tanta relevância, né? Então, assim, quando eu conheci, eu chapei, né? Falei, pô, caralho, é isso aí, vamos brincar na rua, né? Mas não era uma coisa descompromissada. Até um tempo depois, eu ainda continuei com essa vontade de ser um artista convencional, vamos dizer assim. Mas aí, depois, eu mudei de ideia completamente. Aí, conheci o Julinho Barreto, conheci o Diniz, que o Diniz eu já conhecia de um tempo que ele participava de um coletivo do qual eu também participei. E aí, eu aprofundei a amizade com o Diniz, o Diniz é amigo do Alex, amigo do... Todo mundo era amigo, conhecido, né? Então, foi uma farra, né? Mas a ideia era sair para a rua para se divertir, né? Pelo menos por um bom tempo, né? Essa era a ideia da gente, sair para se divertir, né? Brigar com o sistema, né? Entendeu? Já que a gente vinha de uma ditadura fodida, que não permitia a expressão da galera livre, né? Vamos dizer assim. Então, a gente praticava essa desobediência civil, né? Correram o risco de morrer, de ser assassinado, aquelas coisas todas, mas era divertido, né? O importante era pintar sem ser pego, né? Entendeu? Isso assim... Na correria, na correria. Por isso, a gente, pelo menos eu, o Maurício e o Alex e mais alguns outros lá, a gente utilizava da técnica do stencil, porque era rápido e vapt-vapt, né? Isso que eu ia te perguntar. Esses tempos a gente falou até com o Celso Gitaí aqui, ele também que é um dos... Deve ter uns 30 anos já também que ele faz stencil. Como que vocês faziam o stencil naquela época? Foi um meio do-it-yourself mesmo, aprendendo, assim? Ou vocês tinham alguma técnica já que alguém trouxe para vocês? A gente tinha o modelo do básico que era o que o Alex fazia, cara. Eu parti daí, né? Parti desse princípio, né? Então, assim, imagens super vazadas, né? Com desenho praticamente alto contraste, mas um contraste bem forte, onde as pontes do desenho formavam o desenho e a sombra era onde passava a tinta, né? Que é aquele bem classiquinho antigo, né? Bem antigo, né? Que é o de decoração. Aí, nos meados dos 80, entrou o Jorge Tavares na história, né? O Jorge Tavares apresentou para a gente a pesquisa dele. Tentou de várias maneiras imprimir imagem de fotografia com stencil e não estava dando certo. Aí, assim, ele pensou na solução de botar uma telinha para segurar as partes, as ilhas, né? Que são soltas, que são fixas com essas pontes, né? Aí ele pegou, tirou as pontes, colocou. Ele testou com redinha de limão, rede de... Todo tipo de material que tinha uma traminha, ele colocou. Mas não estava dando certo, porque a tinta que a gente usava naquela época era muito forte, então derretia qualquer plástico, né? Aí, o que ele achou? Aí falou assim, pô, descobriu o vestido de noiva da mãe, pegou o vestido da noiva da mãe e falou, pô, essa telinha aqui é muito boa. Aí pegou, colou aquilo num cartão, aí virou festa, cara. Porque aí a gente conseguiu achar uma solução bacana para produzir stencil, certo? E aí eliminar todas as pontes, você pode imprimir qualquer tipo de imagem, né? Desde que seja de alto contraste. E hoje, assim, tem cara que supera o alto contraste fazendo stencil com muitas camadas, né? E parece fotografia. É, a gente... Em 2013, a gente trouxe para o Brasil um inglês que se chama Nick Walker, né? Que ele trabalha bastante com stencil. Acho que talvez ele seja o precursor. Ele começou em 83, imagino, em 85. Ele é até a influência do Banksy, né? E quando ele veio para o Brasil, ele ficou muito impressionado, assim, com a quantidade de grafite que tem em São Paulo. Ele falou, cara, isso não existe. Tipo, ele ficou muito... Ele falou assim, em qualquer cidade do mundo que você vai, você não vê essa quantidade de grafite. Em São Paulo, nos anos 80, que momento que... Não sei nem se foi nos anos 80, para falar a verdade, talvez você me corrija aí. Mas em que momento que você começou a perceber a cidade e falou assim, cara, a cidade realmente virou a cidade onde o grafite ganhou uma voz muito forte, assim. O grafite ganhou uma proeminência. Ou se isso é mais recente, é o século XXI já. Não, não. Porque eu acho que começa em torno... Em meados dos anos 80, 85, 86, cara. Porque também junta a galera do Picho, que começa a crescer, né? E a ocupar a cidade. É tanto que, por volta de 88, 87, o John Lyndon esteve aqui no Brasil fazer o show do Pio. E ele ficou impressionado com o buraco da Paulista. Então, começa mais ou menos por aí. Em meados dos anos 80 e os anos 90 explode, né? Porque a gente tem a abertura política e também o Collor fez uma coisa boa no governo dele. Ele abriu o Brasil para o mundo, né? Então, começou a chegar aqui as publicações, os filmes, as revistas. A gente não tinha acesso a nada disso. Era tudo muito caro, muito difícil. Eu tive o privilégio de ver os livros da Marta Cooper através do Alex. Ele trouxe de Nova York o grafite de trem, toda aquela cena do hip-hop. Ele trouxe material gráfico para a gente ver. E o que estava acontecendo na Europa também. Livros franceses, o pessoal da França. Aí eu pirei, né? Aí eu realmente pirei. Puta que puta, os caras estão fazendo coisas muito legais. E a gente aqui só está começando. Mas no final a gente terminou atropelando os caras, né? Então, depois que tem essa abertura para o mundo, aí o pessoal chegou, chegou, chegando. Então, aí começa a aparecer o Trawap, o Old Style, o grafite de letra, o hip-hop, tudo misturado. E isso foi muito legal. E aí, dos anos 90, virou, né? Acho que nos anos 2000 que São Paulo se tornou praticamente o lugar mais incrível do mundo com relação ao grafite, né? Eu não conheço outros lugares, né? Dizem que Berlim é foda, mas eu não sei. Mas eu ainda acho que aqui é foda. Porque você vê risco da calçada até o último andar de um prédio enorme. É, eu costumo falar para as pessoas, assim, que, tipo, dificilmente você anda um quarteirão em São Paulo sem ver um bicho ou um grafite. É quase impossível. Como você falou, pode estar na calçada, pode estar no poste. É só no muro do quartel da polícia. O resto você encontra. Por enquanto. E deixa eu te perguntar, como é que a cena de vocês é... Que logo na sequência vem a cena do hip-hop também, né? Enfim, com os gêmeos e toda essa galera. A convivência era normal e tal? Existia uma troca de influências ali entre vocês? Olha, assim, não tinha, porque a gente já era mais velho, cara. E existia um certo preconceito com relação à geração anterior. Então, assim, eu não tive contato direto, né? Não tive contato direto. Vim conhecer a galera depois. E aí eu sempre percebi isso, que existia uma certa coisa com relação aos anteriores. E nós também terminamos brigando entre si e as tribos se separaram e cada um foi para um canto fazer suas coisas. E isso perdeu um pouco a força, né? Essa turma perdeu um pouco a força. E a turma que veio nos anos 90 passou que nem um trator, né, cara? Porque o hip-hop se fortaleceu para caramba aqui na cidade, né? Se tornou uma linguagem muito forte e o grafite veio junto, né? Veio junto e foi, né? Foi, né? Aí tem um Binho, tem um Tinho. Veio toda uma geração de caras super incríveis, né? Que botaram o grafite na cena, na cena da cidade e no mundo, né? Praticamente, né? Então, assim, a gente só abriu as porteiras lá, abriu as portas e falou, vamos aí, gente. Mas eu, por exemplo, frequentei por um tempo ali a São Bento. Eu vi toda a cena nascer e crescer por ali, né? Porque eu trabalhava no centro da cidade na época e circulava. Eu circulava como um ofício baiano, andava muito pela cidade. E toda hora que dava eu estava lá na São Bento. Então, eu vi dois movimentos crescerem ali, né? Os punks e o hip-hop na sequência, né? Entendeu? Mas a gente não tinha essa cena... Não existia uma cena, entendeu? De arte urbana ou de street art, né? Então, assim, as coisas ainda não estavam muito cristalizadas. Elas só passaram a ser cristalizadas, acho que em meados dos anos 90, que aí as linguagens foram se mesclando mais e as turmas foram se encontrando mais. Porque nesse interim também entrou a galera do skate, né? Então, aí formou um grupo bem pesado aí de arte urbana, né? Então, mas é isso. Voltando até um pouco numa pergunta que eu ia fazer, você acabou meio que respondendo, mas eu queria entrar mais em detalhes nela, que é isso, né? Nos anos 80, vocês não tinham muita referência do que estava sendo feito lá fora, né? Então, você falou que você pegou o livro da Martha Cooper e tal, mas como que era, tipo, esse garimpo em pegar referências? Porque acaba que vocês, acho que o próprio grupo dessa galera dos anos 80, um aprendia com o outro e meio que se espelhava no outro pra conseguir... Claro, cada um com a sua identidade, mas era quase uma influência de um grupo entre si mesmo, né? Como que entravam essas influências pra além de um exemplo ou outro do Valauri trazendo um livro da Martha Cooper pra vocês? Então, a gente não tinha noção nenhuma, cara. Não tinha noção nenhuma do que acontecia lá fora. A única referência que a gente tinha era ele, né? Só tinha ele de referência. Mas aí, a partir do momento que a gente tem esse impacto, né? Falei, porra, é possível fazer várias coisas. Veio aqueles trens, os trens de Nova York, era, cara, impressionante. Tanto a parte externa como a interna. Eu pirava com a parte interna, que era completamente pechado, né? Mas só que a gente, como vinha de um processo ainda rigoroso e cruel da ditadura, o medo, o medo, o medo de se expor na rua ainda era muito grande, né? Esse medo todo mundo tinha. E tinha alguns que já tinham tido problemas com a polícia por estar envolvido com a esquerda, com o Partido Comunista e por aí, por algumas pendengas com o governo. Então, era bem cabeludo o negócio. Então, assim, eu como um jovem que vinha da periferia, eu, um garoto pobre, com menos informação ainda. Então, era, sabe, cara, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu achava aquilo tudo incrível. Puta do caralho, os caras conseguem pintar um trem inteiro, um trem por dentro, um trem por fora, e ninguém pega, né? Mas naquela época, Nova York era que nem São Paulo, cara. Então, eu tinha mais medo de passar uma semana lá do que aqui, entendeu? Andando pelas quebradas. Então, assim, a relação das coisas eram bem diferentes. Mas isso estimulou a gente a pensar e fazer coisas, né? Mas a gente sempre teve como base a escola, pelo menos alguns da minha turma, a escola francesa, que é a coisa mais ligada à street art, não ao grafite, né? Então, a gente, quando eu vi os trabalhos do Black Lerat, eu falei, porra, que demais, né? A Mystique, né? Até pouco tempo atrás, eu achava que era um cara, mas era uma menina. Então, acho que é a primeira mulher que eu vi, assim, detonando Paris. Eu falei, porra, do caralho, né? Pouca gente sabe disso, né? Que lá nos anos 70 para 80, tinha essa menina que pintava a muro, e ela pinta até hoje, né? Entendeu? Até hoje, ela faz as intervenções dela na cidade. Então, tudo isso mexeu bastante, pelo menos comigo, né? Mas a falta de informação era cruel. Não tinha, cara. Não tinha onde você achar. Era impossível. Como a gente não tinha acesso à internet, então, ficava impossível você ver, ouvir ou falar. E aí, assim, existia um preconceito na imprensa muito grande com relação à pichação. E pichação era tudo. Foi a partir do nosso momento ali, nos anos 85, por aí 86, que começaram a inventar histórias, separar as coisas, né? Grafite é uma coisa, street art é outra, né? Então, assim, pichação é uma coisa... Aí botaram a pichação no rolo, dizendo que pichação é uma coisa feia, grafite não é. E, na verdade, na terminologia, no mundo aí afora, grafite é grafite, entendeu? Não importa o que você faça. Desde que você faça uma coisa na rua, você já está fazendo um grafite, né? Não importa a técnica, não importa o que seja. Mas aqui houve essa separação, né? Mas isso devido à imprensa preconceituosa, essa classe média escrota que a gente tem aqui e sempre teve, né? Que você vai categorizar o que é bonitinho e o que é feinho, né? Não mudou muito de lá para cá, né? É isso, né? Não mudou muito de lá para cá, né? Aham. Mas hoje, ah, quer dizer, mudou assim, dos anos 2000 para cá, sim, passaram a tolerar, né? Até era a Dória, né? Essa tolerância veio até onde o Dória assumiu e aí virou uma merda de novo, né? Aí os preconceitos voltaram, a tolerância caiu lá embaixo, mas ainda assim a cidade tolera, né? Tolera o grafite e a pichação. Então, isso mostra que houve pelo menos uma evolução na cidade, aqui em São Paulo, nos outros lugares eu não posso falar, né? Deixa eu aproveitar esse assunto político para fazer uma pergunta aqui do Prades, o Jaime participou com a gente aqui de uma live há um tempo atrás, e ele está perguntando aqui, Ozzy, pirando aqui, se você fosse prefeito de São Paulo, o que você faria na cidade? Pô, cara! O que que... É, Jarmito! Meu dino preferido! Pintamos junto, pintamos e bordamos por aí. Então, se eu fosse prefeito, puta, muita coisa eu faria, né? Porra! Primeiro lugar, tirava todas as grades dos lugares públicos, né? Isso sim, de prima, né? Cara, dava um jeito nessa cidade, nesse centro da cidade, de tentar limpar ele e deixar ele mais limpo, para as pessoas poderem circular e mais colorido, cara. Era isso que eu quero, né? Porque eu sempre pensei para a cidade, mas, né? A cidade agora parece que está colorida em cima e suja embaixo, né? Então, tem que olhar de dentro de carro, você não consegue circular na cidade e usufruir a cidade. O que eu sempre quis era isso, a gente ter a possibilidade de usufruir a cidade, né? E o que eu só vejo é, assim, descaso e pouco caso, e você não vê nenhuma atitude positiva com relação da população também e dos poderes públicos de cuidar melhor desse patrimônio que nós temos aqui, que é a cidade de São Paulo, né? Enfim. Mas eu ia deixar a cidade bem legal, ó. Vote! Vote Ozzy, 2024! Mas jamais seria político. Jamais eu seria político e jamais seria um militar uma coisa parecida. Não nasce para isso. O Galo escreve Ozzy para prefeito já. Você já tem uma bancada aqui, já. Ah, Deus me livre, cara. Deus me livre. Não, eu quero que o Mundano seja prefeito. Já falei isso para ele, ele quer me matar. Seria demais. Seria demais. Acho que o Mundano é o cara ideal. Pegando o gancho do que você estava falando agora dessa cidade sem grades, essa cidade onde a arte sirva como catalisador de uma cidade mais humana, né? A gente tem falado muito aqui com os artistas nesse tempo e todo mundo fala justamente disso, né? A gente tem notado como a arte tem esse papel e as pessoas não se... As pessoas não, né? Tipo, muita gente não se dá conta de como a arte é importante para a vida. Você falou uma coisa agora para mim que eu nem tinha me tocado. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou que a cidade fica colorida em cima, né? Mas embaixo ela não está tão colorida como se fosse feito para os carros, né? Então você faz muitas empenas, que é legal também, mas assim, tem um andar abaixo aqui que está sendo meio negligenciado. Ele está super negligenciado, cara. Você anda ali pelo Centrão, você sabe, é claro. É degradação, é degradação mesmo. É, não, eu passei ontem, por um acaso, eu passei ontem, eu atravessei o Anhabaú, assim. O novo Anhabaú. Eu olhei aquilo e falei, cara... Não, aquilo lá é uma aberração. Deus me livre. Muito estranho. Eu vi, eu vi, eu não passei lá ainda. Eu vi lá de cima do Palácio Zazur ali, do prédio ali, do superprédio lá. Eu vi lá do 31º andar, eu fiquei chocado. Eu falei, caramba, o que fizeram com o Vale do Anhabaú? Cara... Mas a pergunta que eu ia te fazer, Zé, é o seguinte, cara. Como é que você vê a arte como essa ferramenta para humanizar a cidade? Ah, cara, pô... Isso é fundamental em qualquer cultura. Você ter contato com alguma expressão na rua e buscar saber. Cara, é o que nos diferencia, sabe, do troglodita por ser humano, o homem normal, o homem que convive em sociedade. Então, eu acho que é fundamental, é importante, é superimportante. Eu, assim, eu, voltando lá, querendo ser prefeito, eu não faria, eu não colocaria, eu não colocaria esculturas nas praças ou nos parques. Eu colocaria esculturas para as crianças brincarem, por exemplo. Eu sempre penso nisso. Porra, essa porra desses artistas, só pensam neles, não pensam no outro. Quem vai usufruir? Porra, é tão bacana quando você vê uma arte que, sabe, o molequinho, desde pequeno, as meninas, desde pequeno, passem a interagir, a brincar com aquilo. Mas o que acontece é o contrário. Então, assim, eles colocam lá uma escultura e assim você passa a ter aquela coisa de distanciamento, de respeitoso, porque aquilo foi um artista que fez e tal, não sei o quê, não sei o quê, e aí você nem sabe exatamente o porquê que o cara fez aquilo, qual era a intenção, quais são as intenções. Então, assim, cria um distanciamento. Eu acho que a arte, a arte, ela precisa ser para todos, como já dizia lá o meu mentor, Valauri, lá nos anos 70, a arte é para todos. Então, por isso que eu faço arte na rua. Não vou fazer para mim porque vou morrer e ninguém vai ter acesso. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter esse desprendimento como artista e socializar o máximo possível da arte que a gente tem, porque as dificuldades aqui no Brasil são muito complicadas, são muito difíceis. Então, se você tem a possibilidade, eu, pelo menos como artista, eu me disponho a sair de onde eu estou e lá no fundão levar um pouco de qualquer arte que eu acho que é importante. eu acho que é importante, eu nem sei se para eles isso é importante, mas a recepção é tão boa, a troca é tão interessante que eu, em grande parte, me sinto muito recompensado, que eu entendo que é assim, a parte na sociedade que me toca dentro do que eu posso fazer é isso, é compartilhar com os que não têm acesso um pouco de alguma coisa que eu tenho talento e posso fazer. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Quanto mais tiver, melhor é a saúde mental das pessoas, porque as pessoas passam a pensar, passam a abstrair. Então, isso é importante. E o grafite, a arte de rua, ela tem essa função. São janelinhas virtuais nessa cidade que não tem horizonte. A gente aqui não tem horizonte, é uma cidade que sufoca. Então, essas janelas fazem o cara viajar, fazem o cara sair daquele momento que ele está ali, não se sabe se lá como, de que jeito. Então, tira ele daqueles momentos que talvez não esteja bom, esteja legal, e o cara passa a pensar em uma outra coisa. Então, é isso. São essas janelas que a cidade tem, as janelas que vão para a percepção, que vão para fora. Você está falando, me lembrou agora, tem um autor francês que se chama Lyotard, e ele, já que você está falando da influência dos franceses no grafite, esse cara, acho que você ia gostar, ele trabalha com uma noção da paisagem, e ele vai falando que a paisagem foi meio que, a cidade meio que mata a paisagem. Sim. É muito prédio, você não vê mais horizonte e tal, e principalmente quando você está no carro, e aí você tem, a sua paisagem é uma telinha aqui, que é o retrovisor, é o vidro da frente do seu carro, e você ignora a cidade. Então, eu acho que a gente tem que reaprender a olhar a cidade contra os olhos, isso que você falou muito bonito, acho que cada grafite é uma janela que se abre para tentar recuperar um pouco de humanidade numa cidade que só te oprime. Sim, com certeza, com certeza. É a válvulazinha de escape, é a válvula de escape, e por um outro lado, a cidade é o suporte mais incrível que o artista tem. Então, o que eu acho incrível em São Paulo, é que a gente tem uma segunda pele, é a cidade que tem segunda e terceira pele. E aí, assim, ela é toda tatuada, então, você se perde ali no signo, nas coisas, você olha, você fala, nossa, aqui achei uma coisa ali, estou vendo uma outra coisa ali, apesar de todo o ruído, porque sufoca mesmo. Então, se não tem um buraquinho para você olhar pela fechadura, é complicado. e a paisagem é isso mesmo, é a paisagem destruidora, feita para oprimir qualquer um, o cara não tem para onde ir, sabe, você sai numa esquina, vê outra, você não vê saída, você não vê caminho, você só vê parede, parede, parede e vidro. Foda. Um aspecto também do seu trabalho, você faz bastante coisa também na periferia, até pensando na cidade um pouco mais expandida, a gente está falando, a gente fala de cidade, a gente sempre imagina o centro com prédios e tal, mas você acaba levando também a sua arte para uma população mais periférica. Olha, eu, sim, é o que eu mais quero, cara, porque, cara, é a borda da cidade, é a borda, é onde a cidade está chegando ou onde ela parou. E aonde ela para, principalmente uma cidade como São Paulo, que você vai para a Zona Norte, vai para a Zona Leste, vai para a Zona Sul, vai para a Zona Oeste, sabe, é muito extenso os caminhos, é muito, são muito longos, né, então, assim, como é que vive uma pessoa lá no Grajaú, naquele bairro que é praticamente marrom, cor de tijolo. Cara, precisa ter um respiro, precisa ter um, né, sabe, então, assim, eu faço questão de, essa é uma coisa minha, pessoal, eu faço questão, porque, por dois motivos que eu entendo, né, você tem mais liberdade e você é melhor aceito nessas comunidades, né, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu pinto em lugares aonde, aonde o poder aquisitivo é melhor, né, a primeira coisa que aparece na frente da gente, cara, é um carro de polícia, né, então, você vê a diferença de valores, você está pintando num lugar desse, o cara passa na rua de carro, chamou você de filho da puta, de vagabundo, e o cara, de tudo quanto é nome, quando você está numa quebrada, a tiazinha já vem e fala assim, ô meu filho, você não quer um café? Você não quer um bolo? Entendeu? Aí vem um maluco lá e, tio, toma cerveja, ó, tem uma da boa aí, você quer? Você entendeu? E todo mundo, todo mundo fica feliz ali, faz junto uma galera ali, todo mundo troca ideia, todo mundo conversa e confraterniza, então, é uma diferença muito grande de valores, então, eu prefiro, eu prefiro estar com eles lá, sabe, ter, ter esse, né, esse acolhimento e pintar e fazer meu trabalho e com maior, e sempre vou com maior respeito, né, agora, quando eu, quando eu, eu não estou nesse, nesse lugar, eu vou estar num outro lugar que a primeira, a primeira coisa é a rejeição, né, então, eu não faço questão nenhuma, né, mas se tem lugares, se tem opções, se tem, sabe, se tem alguma maneira de fazer, eu vou lá e faço como eu faço para todo mundo, né, e procuro fazer um trabalho bem legal, bem, sabe, toda vez que eu saio na rua para sair, para fazer alguma coisa bacana, positiva, porque a cidade que a gente vive é uma cidade que só te põe para baixo, né, então, o meu pensamento é esse, assim, sabe, se for para ir para fazer alguma coisa, fazer alguma coisa positiva, antigamente, servia qualquer coisa, vandalizava qualquer lugar, né, hoje já me penso mais assim, apesar de, apesar de morrer de vontade de fazer umas merdas, mas eu não faço, não tenho mais essa, não tenho mais essa, essa gana, assim. Eu vou te perguntar disso já já, se a gente tiver tempo aqui, deixa eu só ler uns comentários aqui, o Galo falou, grafite, é, o Galo falou, grafite da borda para o centro, tem uma galera participando aqui, valeu todo mundo que está participando. é o Galo, é o Galo, é o Galo, é o Galo, é o amigo querido, aí a gente tem umas histórias engraçadas. A gente pode fazer uma live um dia só de histórias aqui. E o Vado está te perguntando, qual a sua visualização da arte dos anos 80 e a atual? Ô Vado, o Vado do Cachimbo, outro dinossauro querido aí, né, ah, então, o Vado, o Vado, o Vado também é da minha turma lá dos anos 80, mas então, ô Vado, a diferença, a diferença dos 80 para os 2000 e tanto, é assim, a gente, naquela época, a gente tinha as dificuldades que eram sociais pesadas, falta de recursos, e comunicação ruim. então, vivíamos numa bolha, muito pequenininha. Hoje, a gente tem acesso muito bom para materiais, a gente tem uma mídia social muito forte, e as condições sociais são melhores hoje. pode não parecer, mas é, do que eram os anos 70 e os anos 80. Então, assim, a arte, a arte hoje, ela tem um batalhão de pessoas na rua fazendo grafite todo dia, fazendo arte urbana todos os dias, então, assim, a intensidade é muito grande, entendeu? E a troca é muito intensa, né, e os repertórios são variados, isso que é legal. Então, a gente tem muita diversidade. Naquela época, a gente tinha nada, era sempre muito pequenos e poucas intervenções. Então, hoje não, hoje, cara, a cidade é um ateliê aberto o tempo todo, então, você sai na rua, qualquer hora do dia, tem gente pintando em algum lugar. O Ali está falando uma coisa, da Viela do Charaminino, onde eu morei, lá em Santana. Ah, é, então, não moro mais lá, por isso que eu pintei lá, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa lá no Beco. Viu, Ale? Mas valeu a isso. Chama a gente, que a gente vai lá. Minha sobrinha aí. Ô, Dé, beijo. Obrigado, você até dá um toque para quem está vendo a live pelo canal do Ozzy, para seguir a gente também, que a gente tem muita gente, até tem uma galera que está participando, que eu queria convidar um dia para fazer uma live, principalmente essa galera das antigas aí. Ah, com certeza. Contar histórias aí, ó. Inclusive, o Alemão está perguntando aqui, Ozzy, como a stencil art brasileira é vista no estrangeiro? Olha, o Alemão, se a América do Sul fosse colada com a Europa e os Estados Unidos, quer dizer, era colada com os Estados Unidos, mas se fosse colada com a Europa, já ia ser um adianto muito grande. Infelizmente, a gente tem um oceano Atlântico separando. Somos terceiro mundo. Então, assim, o que eu percebo é uma dificuldade muito grande deles saírem de lá do conforto e da zona de conforto deles para virem até os trópicos para ver o que está acontecendo. E nós aqui não conseguimos atravessar este oceano por conta das condições. mas, então, é uma coisa um pouco desigual e, assim, em geral, em geral, a street art é muito bem vista, é muito bem falada lá fora. Dizem que São Paulo é a América, mas eu não vejo ninguém vir aqui fazer um bom livro, fazer uma boa pesquisa, um bom documentário sobre a cidade e sobre os artistas da cidade. Então, eu fico achando que isso não chega lá. e extensio é pior ainda, porque os estencialistas sofrem um preconceito enorme com relação aos outros. Então, assim, é muito difícil por ter poucos aqui que fazem e fazem muito bem e a dificuldade desses caras passarem, passarem, extravasarem as fronteiras. a gente está batendo para ver se consegue, ver se derruba esses mudos. Eu leio um alogio aqui, o Artevans, falando, Ozzy, sempre claro para argumentar sobre tudo, o cara é brabo. Imagina. É que eu estou há muito tempo nessa história, então, assim, desenrolar um pouco, mas tem muita coisa que eu não consegui pegar, e que eu não consegui estar perto, dessa geração dos anos 90 eu não consegui me aproximar porque foi a época que eu me afastei. Eu fiquei 10 anos fora do rolê, então, voltei em 2005 para a rua, de novo. Nesse período eu me afastei e só fiquei acompanhando de longe. E voltei em 2005 e aí voltei com um pouco mais de intensidade e não parei. Deixa eu fazer a pergunta clássica aí, mas é se você já sofreu algum perrengue com polícia ou algo do tipo? Já, quem não sofreu? Eu só não passei noite na cadeia, entendeu? Mas enquadro é normal. Enquadro normal, o tempo todo, né, cara? O último eu estava com cinquenta e poucos anos. Cara, foi assim, esse eu fui processado. Então, assim, me esculhambaram desde a hora que me levaram, os polícias me levaram, um escrivão, um delegado e eu falei assim, porra, essa porra não acaba mais. Aí passei um ano quando fui chamado de novo, quando fui chamado para falar com o juiz lá para resolver o problema do processo, cara, fui esculhambado pelo promotor e pelo juiz, entendeu? Aí tu fala assim, doutor, desculpa aí, prometo que eu não vou fazer mais, foi um, foi, bebi demais. Aí passou um tempo e estava eu lá de novo na rua pintando, né, então, só para pegar esse gancho, cara, eu queria que você falasse um pouco como que é a realidade, eu acho que assim, acho que a sua, pelo que dá para com, de, a gente não se conhece ao vivo, né, a gente vive nesse mundo da pandemia que as pessoas se conhecem via uma telinha também, mas assim, dá para sacar muito que a sua, a sua grande paixão é ver seu trabalho na rua e onde ele alcança o maior número de pessoas, mas ao mesmo tempo, você está com uma exposição que é quase como se fosse uma, um resumo da sua vida colocado num, num lugar dentro do museu, né, que a gente está falando fora do museu, mas eu queria que você falasse um pouco de como é essa realização também, assim, porque eu acho que tem muito, tem muita gente que começa na rua querendo um dia expor, né, e você, e como que é para você ter esse, esse, esse lugar de exposição do seu trabalho, né, ter essa retrospectiva. Então, assim, a primeira, a primeira, a primeira versão da exposição, eu fiz correndo por conta de um edital que estourou no colo da gente, e aí, assim, a gente montou, levou, fomos para Recife e colocamos lá na Caixa Cultural, né, eu fiquei assustado com o público que eu tive lá, né, mesmo sendo uma exposição de quadros pendurados numa parede, né, que deu, assim, um público gigante de 50 mil pessoas, mais ou menos, que foram me ver lá, né, então, assim, eu falei, caramba, né, essa é a potência do trabalho, porque lá no Recife ninguém me conhece, tirando alguns amigos conhecidos do rolê de grafite, de arte de rua, né, e aí, tive, aí descemos, descemos com a exposição em 2017, comecei de 2017 em janeiro para para Brasília, e pegamos, assim, eles deram para a gente o pior, o pior, o pior, o pior dia, o pior, o pior momento ali do ano, que foi janeiro, comecinho de janeiro, a cidade vazia, porque lá todo mundo trabalha, vive lá, mas tem vida fora, praticamente, porque a cidade, a cidade é estranha para caramba, pouca gente na cidade, mas teve um público enorme, em torno de 5, 6 mil pessoas foram me ver lá e até hoje encontro gente, tanto de Recife, como de Brasília, pô, eu vi o teu trabalho, pô, mais do caramba, mas, assim, essa exposição fala de street art, fala de rua, fala dessa cena, dessa coisa, então, assim, isso me deixou um pouco incomodado, porque eu não queria, eu não queria fazer só uma exposição de fora para dentro, né, então, e eu queria muito apresentar aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo, né, eu realmente tive muita dificuldade, ainda tenho dificuldade de apresentar trabalho só, né, nunca tenho, nunca, nunca tenho condições adequadas para fazer isso, então, eu, eu meio que não me esforço muito por conta disso, né, e aí eu achei que seria um bom momento agora fazer, fazer pelo menos essa, essa, esse apanhado geral, né, porque muita gente me conhece, mas pouca gente conhece um, um antes, o durante, mas o depois todo mundo quase conhece, né, e todo mundo tem contato com as minhas coisas via internet, via, via, via Instagram, então, eu falei, não, acho que agora a gente pode dar uma, uma outra, mostrar isso de uma outra maneira, então, que a gente conseguiu setorizar um pouco a exposição, então, assim, tem um pouco de documentação, que eu acho que é a parte mais importante da exposição, que eu sempre falo para as pessoas, essa documentação é importante, é um, é um vídeo com, são dois vídeos, um de vários amigos falando sobre street art, falando sobre o meu trabalho, e um curtinho deu falando do meu processo, com a minha relação com as coisas, e com a arte urbana, né, tem um painel com, em torno de umas 100 fotos minhas, que são fotos de arquivos, são inéditas, muitas delas são inéditas, porque são dos anos 80, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, que foi um registro que eu consegui fazer aos, aos trancos e barrancos, mas eu tenho, e por uma outra, por uma outra razão, que eu não, que eu desconheço, eu guardo tudo, né, então, então, eu tenho, assim, desde o meu primeiro estêncio, caramba, né, então, assim, então, 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 a gente montou, montou, montou um cubo, um cubo de informação, que eu acho que é a parte mais importante, e é onde o pessoal tem curtido pra caramba, ver essas histórias ali, né, a minha relação com, com os artistas e com a cidade, e o, e o, e o, e o que tem fora da, fora desse, desse cubo, é a apresentação do meu trabalho dele de uma maneira que ele não seja virtual, né, ele em tamanho real, pras pessoas terem percepção, e também terem uma percepção, é, da minha maneira de fazer, né, a minha maneira de construir a minha linguagem, né, usando diversos materiais, e propondo novas maneiras de enxergar algumas coisas, né, então, então, assim, a exposição terminou ficando rica nesse aspecto, mas eu sempre digo pro pessoal, falo assim, gente, todas essas coisas que estão penduradas nas paredes, é só uma perfumaria, por mais legal, que é essa parte de documentação, que acho que é mais importante pra gente poder entender um pouco, né, como os personagens interagem nessa cena e nessa cidade, então tá reunido nessa exposição mais de cem trabalhos, né, mais de cem assim, e já tem cem fotos, mas tem mais um monte de coisa, tem esquete mesmo, desenho da minha adolescência, da minha, das minhas primeiras viagens de artista, de querer, sabe, fazer arte, então tem meus esboços, meus black books, alguns black books mesmo, que são os livros que eu tô ainda no processo, que eu faço no estúdio, né, então tem uma visão ampla do meu trabalho, então eu até digo, né, são todas as exposições que eu não fiz, eu fiz agora, todas elas, então tem um recorte de cada momento aí, desses últimos 15 anos, vamos dizer assim. Massa, deixa eu, a gente deu uma hora de conversa, mas a gente vai estender um pouquinho aqui, se você me permitir, eu vou ler aqui o Ipanema Consultório, eu tô perguntando assim, se você acha que depois dos artistas da arte urbana começaram a fazer grandes murais, se a arte contemporânea agora se atrai também pela grande proporção das empenas e murais? Ah, consultório Ipanema, salve aí, um amigo, é um amigo lá do Rio, um cara apaixonado pela arte urbana. Um abraço, meu querido. Bom, então, eu acho que é assim, né, a arte contemporânea é tão chata, né, e a arte urbana, ela é tão intensa, né, eu gosto, sabe, ela move as emoções, né, então eu gosto ou não gosto, ela cria muito embate em torno do que se faz. E é óbvio que o artista visual, o artista que trabalha com visual praticamente, ele vai ficar interessado em fazer, e eu acho ótimo que junte todo mundo, a gente tem que estar todo mundo junto fazendo coisas. E isso termina puxando esses artistas, né, para cima, né, porque é aquilo, quem vai no museu ver uma exposição de uma pessoa mais ou menos conhecida, né, um artista com um trabalho que poucos têm acesso. Tirando os grandes nomes que estão vindo a expor aí nesses museus, que parecem artista pop, né, para porra, né, um milhão de pessoas, dois milhão, né, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que foram ver a Tarsila. Até pouco tempo atrás, a galera torcia o nariz para a Tarsila dizendo que o desenho dela, a pintura dela, é pintura de criança, e ela é incrível, e eu fiquei chocado, e eu falei, caramba, pô, finalmente, aleluia, pô, reconhecimento tardio, mas que seja esse reconhecimento. Então, eu vejo assim, né, então acho que é um caminho, até um caminho natural, né, desses artistas visuais migrarem, migrarem para o externo, né, fazer grandes projetos. O Ipanema, só para complementar a pergunta dele que ele está escrevendo assim, se eles não tinham que aceitar mais os artistas urbanos? Ah, não sei, cara, eu não sei, porque assim, a gente vive num mundo paralelo, num mundo independente, né, eu não dependo deles, entendeu? Eu não dependo, eu não dependo do mercado de arte. Se eu dependesse do mercado de arte, eu estava debaixo de uma ponte, numa barraquinha, pedindo comida, né, você entendeu? Então, assim, os artistas, os artistas urbanos, eles têm, eles têm várias opções de, 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 de trabalho, então ele pode pintar uma parede, ele pode pintar uma casa, ele pode pintar uma festa, ele pode pintar uma garrafa de um, produto, ele pode pintar um tênis, pode fazer uma campanha, então, assim, a gente tem uma gama muito grande de, de possibilidades, né, independente de um, do que é um, um artista que está focado dentro do trabalho dele, de ateliê ou, ou de processo, né, então, fica muito limitado, então a gente, a gente não depende disso, né, de jeito nenhum. Deixa eu aproveitar. vive muito bem, vive muito bem, e convive muito bem também com esse mercado, porque esse mercado termina puxando os artistas para dentro, né. Eu vou fazer mais uma pergunta do Prades, aqui do Jaime, ele falando, ele te pergunta, eu tenho a minha opinião, mas, é uma pergunta para você, eu acho que sim, mas a pergunta dele é se a máscara, o stencil em si, é uma obra. Sim, sim, é uma matriz, o stencil é uma matriz de impressão, como é uma matriz de xilogravura ou de linoleo, né, ou de maneira negra, ou qualquer outro tipo de processo de impressão. Como é um cartão e nós temos que cortar, cavucar ali, abrir um buraco onde passa a tinta, a diferença é essa. No outro processo da matriz, você é em tinta, você passa a tinta, no stencil você atravessa a tinta, né, mas elas são matrizes e essas matrizes como matriz de gravura é um trabalho à parte, né, mas eu nunca vendi um stencil na vida. Nunca ninguém se interessou em comprar. Quando o Nick Walker veio para o Brasil, eu acompanhei ele em umas pinturas e tal, e aí ele trouxe umas malas gigantes com tudo dobrado, assim e tal, e aí eu lembro que ele fez um trabalho, assim que acabou, ele rasgou assim, ele falou, cara, eu não quero que isso aqui, tipo, o meu trabalho acabou aqui, tipo, isso aqui eu fiz, ele rasgou a matriz, mas é, mas ele, peraí, ele falou que ele tinha usado vários, ela falou, isso aqui era uma série de 10, ela falou, depois a 10 é um jogo forte, mas enfim. Ah, então, ele, 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 ele tem recursos, né, ele tem recursos, eu não tenho recursos, então eu guardo, eu guardo minhas extensões com muito carinho, porque essas matrizes representam muita coisa para mim, é muito tempo de trabalho, é muito tempo antes, então esse trabalho de fazer o extensio, ele é muito importante para mim, por isso eu guardo todos, eu guardo tudo que eu posso, mas eu faço como ele, tem trabalho que depois de bater duas, quatro vezes, cinco vezes, já vai para o lixo, porque não tem condições nenhuma de deixar, mas eu só guardo todo o meu material, não sei porquê, eu acho que deve servir para o mundo, eu tenho esse apego justamente por isso, porque eu vejo nele, assim, uma outra, uma outra possibilidade de obra de arte. Ah, e sem isso, a gente não teria essa posição sua aí, vamos pensar nisso também, já ajudou bastante. Não, não, teria sim, teria sim, teria sim, porque como eu estou dizendo, são vários recortes, são coisas que eu tinha no meu acervo, tem uma série de trabalhos novos, tem trabalhos recentes, bem recentes e inéditos, e muitos são ali, são fases da minha, do meu, da minha trajetória. então, eu montei uma parede, eu tenho uma parede enorme lá, com extensas de todas as épocas, então assim, dá para dar uma viajada lá na história, do meu processo, como eu comecei lá da primeira até as últimas, as mais sofisticadas, as mais complicadas. eu perco muitas horas fazendo isso, eu não vou jogar fora com tanta facilidade, como o cara lá, né? Deixa eu fazer uma pergunta do Galo aqui, ele está falando assim, como você vê o grafite entrando no mundo das NFTs, desenho certificado digitalmente, não sei se você está por dentro desse mundo, Eu ainda não entendi, eu ainda não entendi esse negócio, eu estou achando isso estranho para caramba, mas enfim. A pergunta dele, eu vou só resumir a pergunta dele, o que você acha desses novos suportes de tecnologia de arte? Ah, eu acho incrível, eu acho incrível, o meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho é tecnológico, o processo inicial é totalmente tecnológico, mas o final é totalmente analógico, né? Então assim, eu consigo mesclar essas coisas, eu trabalho com computação gráfica desde o começo lá, desde os anos 90 lá, entendeu? Então assim, eu passei do analógico para o digital, aos trancos e barranco, né? E sempre achei incrível a tecnologia. Eu acho legal, eu acho legal, eu só não entendi ainda como isso funciona, né? Para mim está parecendo criptomoeda que eu estou achando assim, que está muito valorizado e isso uma hora vai dar um tombo em alguém e vai ser um tombo enorme, entendeu? Porque imagina o cara vender um negocinho desse tamanho virtual para o valor de não sei quantos milhões aí. Não, essa última da minha, eixo, cara, fiquei chocado. Ele fez não sei quantos mil trabalhos para rasgar e pagar em NTF. Porra é essa, né? Mas enfim, eu acho super válido, é o que está acontecendo, é o momento, é esse momento atual do virtual, né? Então, assim, entender isso, né? E brincar com isso também, eu acho super importante. E o cara, o primeiro cara que fez lá toda, ele conseguiu compactar todos os trabalhos que ele fez em não sei quantos anos e vender para um chinês. Pô, sensacional, né? Queria eu fazer isso, pegar todos os meus extensos, botar num negócio e botar a venda, entendeu? Depois toca pouco, se quiser. Mas eu acho que aqui no Brasil isso vai demorar um pouco a cristalizar. Mas é incrível, eu acho incrível. Tem mais aqui, a gente tem mais aqui se aproximar dessas tecnologias. Ozzy, a gente estendeu um pouco a nossa conversa aqui porque o papo estava bom. Deixa eu fazer a última pergunta só, que é a pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, assim, é isso, né? Foi muito legal esse papo, a gente ver realmente a sua paixão pelo seu trabalho e realmente você vê que é uma... O que te norteia é essa necessidade de afetar a vida das pessoas de alguma forma, né? De esse poder de transformador da arte. E a pergunta que eu vou te fazer é justamente sobre isso. Eu queria que você me desse algum exemplo de alguma vez que você soube ou você viu alguém que foi impactado por um trabalho seu, alguém que viu algum trabalho seu e mudou a vida dela? Ou algum comentário de alguém? Enfim, de alguma forma que você viu que o trabalho seu atingiu a vida de alguém? Ah! Cara, assim, mesmo. Ah, sei lá, eu acho que impactou muita gente, né? E eu estou tendo uma experiência nova agora com a exposição, agora faz três dias que abriu, né? e eu só estou vendo só estou vendo gente chocada, né? Assim, porra, tio, como você é foda! Porra, não tinha visto isso ainda. Mas tem uma história que o Galo, lembra? Lá na Coab 13? Se lembra? Estava comigo, Galo. Lá na Coab 13, lá no fundão de Itaquera, a gente pintando, trocando ideia na rua e trocando ideia de frente para o muro. Aí a gente escuta duas pessoas passando por trás, né? E aí uma moça, uma moça, uma moça falando, descrevendo o que ela estava vendo, falando para o cara, né? Olha, está acontecendo isso. E ele, nossa, que legal, que legal. Aí eu estava pintando um mágico, fazendo mágica, cara. Aí, ela descreveu tudo bonitinho. O cara ficou assim, que demais, que incrível. Quando eu virei para trás, era um cego, cara. Caramba, que louco. O Galo estava comigo, aí a gente olhou para a cara do outro, assim, como é que... Não é? Ele falando aí que lembra. Foi uma das cenas mais inusitadas que me aconteceu na rua, cara. Eu falei, pô, até cego está enxergando, que demais. Então, é o poder, é o poder, é o poder, é o poder da imagem, né? Pô, demais, Ozzy. Cara, valeu muito esse papo com você. Espero te encontrar ao vivo o quanto antes aí, com... A gente pode marcar um dia um papo aí, presencialmente. Até na exposição, se quiser. eu troco uma ideia contigo via WhatsApp depois. E a gente troca umas ideias de projetos também, porque acho que pessoas como você e trabalhos como seus têm que ser mais divulgados e espalhados não só por São Paulo, mas pelo mundo aí, cara. Acho que o trabalho... A arte urbana tem esse papel e respondendo um pouco também, acho que... Eu tenho certeza que o seu trabalho impactou a vida de muita gente nesses 35 anos de carreira aí e vai seguir impactando também. Sim, sim, sim. Porque a plataforma da cidade é uma plataforma... Cara, por mais que a cidade está em constante transformação, o seu trabalho vai ficando, né? Então, parabéns. Sim, sim. Mas é assim... Eu sei que impactou bastante gente, né? Eu fui um dos primeiros a fazer oficinas aqui em São Paulo de grafite ou de street art, mas era distêncio. Fui um dos primeiros a fazer isso e eu vi isso acontecer naquele momento, mas as pessoas não seguiram em frente, mas mudaram de percepção com relação ao mundo. Então, isso para mim foi muito gratificante. E é isso, mas eu acho que a arte é isso mesmo, né? Qualquer que seja a arte, ela tem que mover as pessoas, ela tem que mexer, tem que dar um sentido para alguma coisa, não é isso. Queria só fazer um... dar um recadinho aí para a galera que está vendo a gente. Eu vou estar lá no museu às terças e quinta, a partir da uma hora da tarde, recebendo a galera. E aos finais de semana, das 10h às 17h, eu vou estar lá o tempo todo dando plantão. Você está lá amanhã? Amanhã você está lá? Amanhã eu estarei lá. Ah, então você pode dar um pulo lá amanhã. Então, durante a semana até as 16h. Então, eu fico lá da alma às 4h, recebendo todo mundo. Deixa eu dar um oi aqui para a Futon, que... Obrigado, obrigado, Benedict, obrigado, Matiu. Foram super parceiros, super parceiros comigo, me emprestando um projeto incrível do Paulo Mendes da Rocha, que eu tive o prazer de... Eu vi, ficou bonito demais. Ficou bonito demais. Foi uma das peças mais legais que eu fiz aí esse ano, um dos trabalhos que eu mais curti fazer e uma puta homenagem a esse arquiteto incrível que deixou a gente faz pouco tempo. Ozzy, brigadão, meu caro, demais. Vamos nos falando aí e seguimos junto. Abraço, tchau, tchau. Tchau, olha o atado aí falando, me impactou profundamente. Valeu, valeu todo mundo que participou aí também. São os meus filhos. Falou, Ozzy, abração. Falou, valeu, gente, obrigado aí pela audiência.